E um levantamento realizado por uma plataforma online de pesquisa mostrou que durante a pandemia aumentou a procura por produtos usados no estado de São Paulo. Aqui no interior, os comerciantes que trabalham com os seminovos comemoram. Carlos comprou três cadeiras nesta loja de móveis usados para o escritório. O mecânico hidráulico conta que a pandemia deixou a situação financeira mais difícil. Economizar neste momento é uma necessidade. Estava passando, vi aqui fora na loja, entrei, deu certo, estou levando as cadeiras, vai me servir. E lógico que a hora que melhorar a gente põe uma nova, mas por enquanto é isso aí que vai quebrar o galho. Mas se para muitos trabalhadores e comerciantes a renda caiu por causa da pandemia, alguns setores comemoram. O de usados é um deles. O que vende mais nessa pandemia foi o material de escritório, mas também em termos de sofá, fogão, geladeira. O pessoal está querendo, às vezes, ficar em casa, está querendo trocar algum móvel e aumentou também. De acordo com o levantamento realizado por uma plataforma online de pesquisa, durante a pandemia, houve um aumento de 70% no número de pessoas comprando usados no estado de São Paulo. Realidade que também foi sentida aqui no interior. Segundo a pesquisa, aumentaram as vendas em praticamente todos os setores envolvendo usados. Móveis, roupas, eletrônicos. Nesta loja de manutenção e venda de celulares seminovos, a pandemia trouxe sim dificuldades, mas também um faturamento maior. Praticamente dobrou. A gente faz em média, a gente brinca, a gente põe uma média de 4 serviços ao dia, 5 serviços ao dia. Isso a gente faz 6, 7 hoje tranquilamente e acrescenta uma venda para nós. Durante esse ano, ao longo, desde março para cá, aumentou bastante a nossa busca por consertos, vendas, acessórios em geral, fones de ouvido, teclado.